Olá, eu sou a Tatiana, terapeuta e instrutora de melhora natural da visão e eu sempre adorei terapias alternativas, métodos naturais, alimentação natural e é sempre muito difícil encontrar essas informações eu sempre fui uma amante de literatura, buscava muitas coisas e com a internet isso ficou mais fácil mas mesmo assim, com a internet é difícil você encontrar e saber que aquilo que você está lendo na internet sobre alimentação natural ou aquela notícia nova é verdade, é real você fica assim meio inseguro de saber se aquela informação que você está consumindo é real e foi quando eu encontrei o congresso de doenças crônicas e curas naturais e todas aquelas palestras incríveis, com médicos renomados com informações atualizadas e a Alícia tinha certeza que a informação que você estava tendo era da base vinha realmente difusa, confiáveis e eu lembro que eu desfrutei cada palestra, assisti todas as palestras adorei, curti mas o que mais interessante foi, e acrescentou muito na minha prática profissional na minha vida pessoal também porque são coisas práticas, você consegue colocar em dia aquilo que você vê lá mas foi uma coisa muito interessante que aconteceu foi que eu passei algumas palestras eu sempre tentei convencer o meu pai e meu irmão a parar de consumir refrigerante eram litros e litros de refrigerante lá em casa litros e litros de refrigerante lá em casa e o meu argumento não servia para eles e olha, todos os argumentos do mundo e aí foi quando eu mostrei para ele uma palestra do Lair Ribeiro mostrei as palestras do congresso para ele e ele assistiu e aí depois eu vi ele começando a jogar o que tinha lá fora a começar a consumir eu falei assim, um milagre minha família parou de consumir refrigerante eu acho que isso foi uma vitória tão grande na qualidade de vida eu fiquei muito feliz então assim, para mim foi importante o congresso porque eu tive informações para a minha prática profissional informações para passar para os meus alunos também pois eu consegui transformar ali um pouquinho a vida da minha família a saúde da minha família mas guiado por um médico guiado por informações reais então assim, eu realmente adoro e fico esperando qualquer coisa assim que o Wallace vai lançar de palestra nova de médico novo de coisas atuais porque eu acho que a gente precisa disso a gente não encontra isso todos os dias a gente não encontra isso nas mídias de massa não é fácil você saber a informação verdadeira então assim, é na fonte é verdadeiro, é real e muda, realmente transforma a vida de qualquer pessoa independente do objetivo que ela tenha ali independente da idade que ela tenha ela vai conseguir mudar a vida dela com aquelas informações e hábitos visuais hábitos de alimentação hábitos de postura hábitos de pensamento então é fantástico mesmo recomendo para qualquer pessoa em qualquer situação da sua vida aquilo vai agregar para você de alguma forma com certeza não é isso 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 eu acho que isso não é isso é isso Obrigado.